Já nos aeroportos, mesmo com o alto preço das passagens, o movimento será intensificado nos próximos dias. A repórter Adriana Cimino está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e nos traz as informações sobre a agitação por lá. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente fala aqui do check-in B, do Terminal 2 desse, que é o aeroporto mais movimentado do país. E, de acordo com informações da concessionária responsável pelo aeroporto de Guarulhos, não há registros de voos atrasados e cancelados até esse momento. Mas a movimentação é bastante grande. A previsão é de que um milhão e meio de passageiros façam voos nacionais e internacionais de 21 de dezembro até 2 de janeiro. Pra ter uma viagem tranquila, a recomendação é checar toda a documentação, a identificação, os vistos e possíveis comprovantes de vacinas que o destino exija, antes de sair de casa. Chegar ao aeroporto com antecedência também é uma boa, até pra quem fez o check-in online pelo aplicativo da empresa. Por exemplo, aqui no aeroporto, o estacionamento tá lotado. Então, pra quem deixou pra parar o carro por aqui, se não tiver com antecedência, vai ficar com o voo bastante apertado, que tem que esperar outros carros saírem pra entrar aqui de volta. E se tiver alguma bagagem maior, mesmo quem fez o check-in online, tem que despachar nos balcões. As companhias, elas liberam uma mala de mão por passageiro, mas elas têm que ter, essa mala tem que ter até 10 quilos e respeitar aquelas medidas, limites definidas pelas empresas. Além disso, tem toda aquela checagem de segurança no raio-x que é intensificada pela ANAC nesse período de maior movimentação. Então, fica a recomendação de você verificar todas essas informações no site da companhia ou também no site da ANAC, que é gov.br barra ANAC. Aí sim, dá pra fazer uma viagem mais tranquila e conseguir, de fato, fazer a viagem. Porque em aeroportos as exigências são grandes. Se não conseguir toda a documentação, é possível até que perca a viagem, né, Joyce? Sem dúvida. E quanta excedência, né, Adriana? Como você bem disse. Aí fica tudo mais tranquilo.